Hoje na entrevista eu converso com Cleo Costa Leite, que é professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fisiologia Comparada. Cleo, boa noite. A gente marcou essa conversa já faz tempo, estou feliz que hoje a gente vai ter essa oportunidade. Boa noite, eu que agradeço a atenção sobre esse assunto. A gente vai falar mais especificamente de uma pesquisa, que inclusive foi o que motivou esse contato, tinha sido publicada naquele momento, mas até para a gente entender o seu trabalho, colocar essa pesquisa em um contexto, eu queria que você começasse falando sobre o que significa a gente falar e entender a base fisiológica da biodiversidade, que é como você se apresenta no seu lado. É, eu trabalho com aspectos do funcionamento de sistemas em vertebrados que permitem com que ele se mantenha vivo nas condições em que ele está. Os vertebrados são todos muito parecidos entre si, nós na verdade somos frutos de algumas pequenas variações nesses sistemas que permitem com que um grupo ou um animal ou um subgrupo colonize uma nova área ou se mantenha vivo frente a alterações do ecossistema que são danosas aos demais. Então, eu trabalho com esses aspectos, principalmente com a parte de sistema cardiovascular e respiratório, mobilização de energia e manutenção de temperatura. Então, são esses aspectos que prendem mais meu interesse, mas essa é uma área muito interessante porque ela produz dados que podem ser utilizados para manutenção de animais, para o manejo de animais, para a conservação do ecossistema. A gente não consegue proteger e conservar o que a gente não entende e o que a gente não conhece. Então, é fundamental essa área dentro dessas questões. Você pode exemplificar um pouco para mim, aproveitando que você falou de conservação e a gente está falando de um olhar específico para sistemas. Talvez falar um pouco o que são esses sistemas e exemplificar por que esse conhecimento é importante, por exemplo, para definição de estratégias de conservação ou de manutenção. Por exemplo, o grupo que eu estou trabalhando atualmente, o grupo de zoofisiologia e bioquímica comparativa, tem diversas publicações relacionando sobre a ação de alguns agentes, frutos da ação antrópica nos animais. Então, existem agentes que são frutos de dejetos na natureza que, a princípio, não são classificados como poluentes porque eles não seriam danosos a diversos grupos animais. Então, uma vez que você tem esse animal e você consegue entender como funcionam os aspectos e como é o funcionamento do seu sistema, você consegue ver que existem alguns danos que são causados que não levam à morte imediata. Existem contaminação subletal. Então, tem substâncias que causam contaminações subletais que não matam o animal imediatamente, mas deixam ele incapaz de se reproduzir, de fugir de um predador, de capturar uma presa. Então, você abrevia a vida dele, causa um dano ecológico muito grande, mas aquilo não é considerado poluente porque não matou o animal imediatamente. A partir do momento que você produz esses dados, que você comprova que isso é deletério, aí pode haver pressão para alterar a legislação e considerar aquilo poluente, alterar a consideração que pode ser considerada um dejeto, coisas dessa natureza. Tá. Falando agora especificamente, então, algumas questões sobre a pesquisa que foi publicada já há alguns meses, né, na Science Advances, que diz respeito à identificação, à descoberta da presença de um desses sistemas, né, de mecanismos de interação cardiorrespiratória, mas especificamente a gente vai entender o que é isso da arritmia sinusal respiratória em um peixe pulmonado, que é a piramboia. E esse mecanismo, ele era pensado como algo que teria surgido na evolução mais recentemente, que existisse só em mamíferos, e aí vocês identificaram esse mecanismo, então, na piramboia, num peixe pulmonado. Queria que você explicasse um pouco que mecanismo é esse, e principalmente como a pesquisa foi feita também, e qual a importância de isso ter sido identificado agora na piramboia? O coração dos vertebrados, de todos os vertebrados, ele é autônomo, né, significa que a origem para o estímulo para o batimento cardíaco está no próprio coração. É isso que permite, por exemplo, você fazer um transplante de coração de uma pessoa para outra e o coração continuar funcionando. Enquanto aquele tecido estiver vivo, ele vai estar exercendo sua função e atuando e bombeando, se esteja ele ligado ou não ao dono do coração. Mas, apesar de autônomo, ele não é independente. Ele está sob a regulação de diversos fatores do organismo o tempo inteiro. Então, o funcionamento cardíaco está sendo ajustado para se adequar, por exemplo, a alterações de pressão arterial, alterações de ventilação, alterações de temperatura, alterações de atividade de repouso, a ritmos sazonais. Então, todos esses fatores cíclicos estão atuando no coração o tempo inteiro. Então, o coração está trabalhando sobre a influência desses diversos fatores e o que acontece é que esses fatores acabam gerando uma variação na frequência cardíaca, uma variação na frequência cardíaca média, uma variação no intervalo entre um batimento e outro, que dá um aspecto de arritmia no batimento cardíaco. Então, ele não é constante, ele varia. Essa variação é o normal, é o saudável, porque essa variação ocorre quando o animal tem os processos de regulação. A ausência dessa variação significa que algum problema está ocorrendo que está impedindo a regulação no coração. Uma dessas variações é a arritmia sinusal-respiratória, que é a alteração cíclica da frequência cardíaca de acordo com a ventilação. Toda vez que você inspira, a sua frequência cardíaca aumenta. Toda vez que você expira, a sua frequência cardíaca diminui. Existe um arcabouço de fatores importantes para permitir que essa regulação aconteça, porque isso é um evento muito rápido. E, por pressuposto, se assumiu que isso só aconteceria em mamíferos, que é um dos organismos dentro dos vertebrados, que tem uma taxa metabólica, onde esses processos acontecem com maior velocidade. A princípio, essa premissa não é um problema, mas aí ela começou a basear outras investigações que passaram a ser importantes e passaram a ter reflexo, inclusive em procedimentos clínicos e monitoramento de pacientes. A gente já tinha evidência de que havia esse tipo de regulação em outros vertebrados, mas eram só evidências, que isso aí não seria exclusivo de mamíferos. Então, elaboramos a hipótese de que esse tipo de regulação teria surgido com o desenvolvimento da respiração nos vertebrados, com a respiração pulmonar, na verdade, e tentamos investigar esse aspecto. E aí é que entra a piramboia. A piramboia pertence a um grupo de vertebrados que está na base evolutiva dos tetráporas. Os vertebrados que respiram por pulmões e que saíram da água para colonizar o ambiente terrestre surgiram do grupo da piramboia. E ela ainda tem muitos caracteres primitivos, provavelmente muito similares aos ancestrais que originaram esses grupos. Então, a grosso modo, seria como se você conseguisse olhar para o passado, você coletar dados da piramboia. A piramboia, nós observamos que ela tem essa variabilidade de frequência cardíaca. Ela tem essa variabilidade relacionada à ventilação. Então, ela tem arritmia sem usar o respiratório. Ela tem os neurônios que gera, ou que coordenam essa variação, nas mesmas posições que os mamíferos têm. Ela tem estrutura de nervos iguais às dos mamíferos para conseguir gerar essa comunicação rápida entre o coração e o sistema respiratório. E na piramboia também conseguimos uma coisa interessante, que foi comprovar pela primeira vez a função dessa variação. Há muito tempo se tenta verificar qual o papel dessa variação nos mamíferos. E ninguém nunca conseguiu observar. Só sabia que existia, mas não sabia a função. Tem uma relação com a saúde do indivíduo, indivíduos mais jovens, mais saudáveis, sem estresse ou ansiedade, tem essa variação. Quando você tem algum problema que gera estresse ou ansiedade, essa variação diminui. Quando você tem alguma patologia, essa variação diminui. Quando a patologia é cardíaca, a variação desaparece. Mas nunca se conseguiu validar qual o papel disso aí. Na piramboia, a gente conseguiu observar que a eficiência com que ela obtém oxigênio a partir do pulmão está relacionada com esse tipo de variação. Então, o modo como esse fenômeno passa a ser observado em mamíferos muda, porque o mamífero pode não ter um papel. Aliás, esse fenômeno pode não ter um papel específico nos mamíferos. Pode ser que a gente tenha herdado essa característica de ancestrais. Então, o modo de investigar passa a ser diferente. Por isso que esse artigo está tendo bastante discussão no meio, porque ele muda as premissas para a investigação. Eu queria que você se aprofundasse um pouco nisso. Porque eu acho que talvez não seja as pessoas em geral, eu falando de mim, você não pensa, mas o que eu tenho a ver com a piramboia? Por que essa descoberta que agora foi feita num peixe? Qual a relação que isso tem com, você falou, por exemplo, com decisões clínicas, com, inclusive, o tratamento das pessoas? Então, o que muda? Quando você vai estudar essas questões evolutivas, você descobre que esse mecanismo apareceu antes do que se imaginava. Como que se relaciona a piramboia? No fundo, a minha pergunta é, como é que a piramboia se relaciona com a gente e com as pesquisas que são relacionadas em relação ao ser humano e, inclusive, com tomadas de decisão clínicas? Os resultados que foram publicados, acho que eles são importantes por três motivos. Um deles são os aspectos fisiológicos envolvidos com o peixe que tem respiração pulmonar. Isso, por si só, já é muito interessante, principalmente para as pessoas que são da área. Outra coisa está relacionada ao tipo de alteração no modo como o fenômeno é observado e investigado, gerado por esse resultado. Hoje, ainda existe um padrão antropocêntrico muito grande no entendimento do processo evolutivo e de várias outras coisas, na verdade. Não existe direção na evolução. Então, você considerar que algo evoluiu para gerar o mamífero e algo evoluiu para gerar o ser humano, você coloca como deficiente ou defeituoso tudo o que é diferente da gente. Então, o modo como encarar esses caracteres, esses mecanismos, esses sistemas acaba ficando errôneo por causa disso. Você encara como algo pior por ser diferente da gente e algo melhor por ser próximo ao que é o nosso sistema. E aí você coloca premissas erradas na investigação e as conclusões são enviesadas. Você tem um viés no resultado da investigação. Então, esse artigo acaba alterando o modo como esse fenômeno passa a ser investigado. Se gastou muito tempo e esforço tentando se entender qual era o papel fisiológico que essa arritmia sinusoidal respiratória tinha em pessoas. Talvez não tenha, né, Renata? Talvez não tenha, tá, tá. Talvez esse papel esteja em animais que tenham outro arranjo no sistema vascular diferente do nosso. Nós herdamos a característica, agora já não temos mais onde ela atua. Isso não inviabiliza o uso no sistema de saúde, que também é algo bastante novo, tá. O entendimento que existe esse padrão de variação, que esse padrão é o normal e que isso pode ser utilizado para monitoramento de pacientes ou da condição do paciente é algo muito novo. Como isso pode ser aplicado depende do papel que for atribuído a isso, né, que isso é que vai mudar. Um outro aspecto que muda é que se há outros animais que apresentam essa variação também, essa variação também pode ser utilizada para monitorar a condição daquele animal. Então, isso pode ser uma ferramenta interessante para o monitoramento e aperfeiçoamento de técnicas de manejo, procedimentos cirúrgicos em animais, monitoramento da manutenção de animais. Então, isso pode vir a ser uma ferramenta, o monitoramento dessa variabilidade pode servir como uma ferramenta muito importante para o monitoramento animal também. Vamos falar do animal, então, da piramboia e da pesquisa. Como foi feita essa pesquisa? Onde estava a piramboia? O que vocês fizeram com ela? Porque eu fico pensando, por exemplo, para detectar que há arritmia. É algo rápido, algo que se estende no tempo? E depois você foi falando várias coisas que vocês foram percebendo em relação à piramboia, que eu imagino que tenham sido desdobramentos dessa primeira identificação. Esse trabalho é fruto de uma iniciativa interdisciplinar, que envolve diversos laboratórios em conjunto. Trabalhando em colaboração, nós temos acesso à piramboia porque ela é um animal, uma espécie que é característica da região do Pantanal. Existem três espécies de peixes pornados no mundo. Uma na Austrália, uma na África e uma na América do Sul. A gente teve acesso a esse tipo de animal. Esse animal é trazido para o laboratório e aí a gente faz um padrão de instrumentação para o monitoramento de eletrocardiograma nesse animal. Vivo, né? Vivo. Vivo e comprovadamente bem. Porque se ele não estiver bem, ele não tem a variabilidade. Se ele estiver estressado, ele não tem essa variabilidade. Se ele não estiver recuperado e em repouso absoluto, ele não tem essa variabilidade. Então, detectamos essa variabilidade, a gente associou esse tipo de monitoramento com monitoramento com a técnica chamada de respirometria para medir o consumo de energia por respiração desse animal e aí validando que havia essa variação relacionada à ventilação. Depois foi detectado, com o uso de alguns marcadores neuronais, foi detectado os locais onde estão localizados os corpos dos neurônios que participam da enervação do coração e do pulmão desse animal, para mostrar que eles têm uma relação similares ao arranjo que nós, mamíferas, apresentamos. E trabalhamos com técnicas de transmissão nervosa em neurônios, em nervos. Os nervos que enervam o coração têm uma velocidade de condução nesse animal tão alta quanto a nossa. A estrutura desses nervos também é similar à nossa. Eles têm os axônios dos neurônios tão envolvidos com bainhas de mielina que são estrutura ali que altera a velocidade de condução nesses neurônios. Cada uma dessas técnicas, apesar de não serem exatamente novas, novidades, elas têm, ela dominar essas técnicas e aplicar elas no animal que você não conhece é muito difícil. Por isso que teve que haver uma equipe grande envolvida nisso e pessoas especializadas em cada uma dessas, dessas, dessas partes, dessas aplicabilidades nesse assunto. A equipe grande, pequeno, qual que é a cara daquele animal? Os que nós usamos mediam em torno de 500, 600 gramas, mais ou menos. Ela parece uma serpente. E fica no laboratório, num aquário, num tanque? Elas ficam em tanques ou aquários com o sistema controlado para a manutenção desses animais. Isso é feito aqui na UFSCar mesmo? Aqui na UFSCar. Todo o trabalho foi desenvolvido aqui na UFSCar, a não ser a parte de microscopia eletrônica, que validou a parte da milinização dos nervos, que foi feito por um grupo da Federal da Bahia, que trabalhou em colaboração com a gente. E agora, quais são, imagino que essa pesquisa agora tenha continuidade, quais são os próximos passos? Depois disso visto, um monte de outras dúvidas surgem. Como é que ocorre essa relação, essa comunicação entre o funcionamento cardíaco e respiratório nos outros grupos de vertebrados? Que existe um monte de diferentes padrões e arranjos desses sistemas nos grupos. Então, contar a história evolutiva de como isso mudou ao longo da evolução é muito interessante e importante. principalmente se isso vir a ser uma, for otimizado para se tornar uma técnica de monitoramento animal. Então, é muito importante saber qual é o padrão normal de cada um dos grupos e como isso pode ser observado. Um outro aspecto é o seguinte, se a Pirambóia apresenta isso, uma regulação tão fina, envolvendo tantos aspectos refinados desse processo de regulação, isso não surgiu repentinamente nesse grupo, isso deve ser surgido antes com outro papel e foi aprimorado para essa função nesse grupo. Então, o outro braço dessa investigação é ver onde esse tipo de regulação surgiu, quer dizer, investigando animais ou grupos que são mais primitivos do que a própria Pirambóia. Isso já está sendo feito agora? Isso já está sendo feito. Que animais são esses? Estamos testando com teleósteos, nós observamos que existem um tipo de interação cara-respiratória que eles apresentam quando é diminuída a disponibilidade de oxigênio do ambiente. Eles passam a ter um ajuste de um para um entre ventilação e batimento cardíaco. A cada ventilação, você tem um batimento cardíaco e o coração contrai numa fase específica do ciclo respiratório. É um ajuste tão refinado, muito mais do que o nosso, na verdade. Então, talvez, isso muda a história de evolução do processo. Talvez nós estejamos observando na gente um resquício de algo que era mais refinado e servia para um tipo de interação muito mais fina do que a gente apresenta hoje. Eu fico com alguma coisa pessoal, de certa forma, mas a gente tenta aqui no programa também compartilhar com as pessoas o que é ser cientista, fazer ciência. Eu fico imaginando que quando vocês percebem um resultado desses, deve ser um momento especial, não? É, é muito gratificante, porque é o fruto do esforço da equipe muito grande, por muito tempo, com muitas dificuldades. Essas dificuldades, as dificuldades que eu estou falando não são as dificuldades inerentes do campo de investigação, porque isso não é um problema, isso é o dia a dia que nós enfrentamos. Essas dificuldades impostas pela ciência são barreiras que a gente quer superar, não obstáculos que impedem a gente trabalhar. As dificuldades que eu menciono são a burocacia por trás disso, as variações do nosso sistema de financiamento, as interferências governamentais, etc, etc, etc. Então é muito gratificante ver que um esforço grande de uma equipe feita dessa forma acaba tendo resultados bons e que trazem um ganho importante para o grupo e para a área. Eu queria que a gente falasse agora um pouco, eu falei no início que você é vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fisiologia Comparada, que você apresentasse um pouco o instituto, como ele está configurado, que tipo de pesquisa ele realiza e qual que é o objetivo dele, inclusive em relação às ciências fisiológicas no país, por exemplo. O nosso instituto, ele nasceu com a ideia não de fazer uma investigação específica, mas para tentar consolidar essa área no Brasil, a área de fisiologia comparada no Brasil, pelo seguinte motivo, o Brasil pode ter um papel fundamental nessa área no mundo, porque na fisiologia comparada a gente tem o entendimento que as questões podem ser melhor investigadas com um modelo mais adequado para aquela investigação. O modelo mais adequado vai vir de grupos animais diferentes com os quais nós estamos habituados a trabalhar. O Brasil tem uma série de biomas diferentes, o Brasil tem uma biodiversidade fantástica, então é mais provável que a gente consiga encontrar um modelo novo e validar esse modelo e mostrar que ele consegue ser útil para resolver alguns problemas aqui no Brasil do que outros lugares do mundo, na verdade. Então o Brasil pode ter um papel chave no mundo dentro dessa área. O INCT nasceu para tentar fazer uma rede de colaborações funcional para duas coisas, um consolidar novos grupos de fisiologia comparada e outro fazer com que os projetos saíssem do escopo da capacidade de investigação de um grupo de pesquisas. Então nós pegamos alguns grupos que já estavam consolidados, associamos a eles diversos pesquisadores que estavam iniciando o processo. Isso no país inteiro. No país inteiro. Estava iniciando seus grupos de pesquisa e fizemos com que, enquanto aquele grupo novo estava importando equipamento, instalando e otimizando os procedimentos e treinando, não ficassem produzir. Os alunos eram treinados em outro grupo, faziam experimentos junto a outro grupo e quando voltavam, estavam prontos para atuar naquele grupo de pesquisas. Nós conseguimos abreviar em vários anos a instalação do grupo de pesquisas, nós conseguimos consolidar diversos novos grupos de pesquisas na área de fisiologia comparada e isso foi muito gratificante porque, além disso, os grupos começaram a interagir entre si, começando a investigar questões muito maiores do que o próprio grupo conseguiria. Isso passou a ser possível porque ele conseguia fazer parte do experimento aqui, parte do experimento lá na Federal da Bahia, parte do experimento na Unesp de Jabuticabau, parte do experimento na Unifesp e assim por diante. E como que está, então, independentemente do Instituto, mas agora já com fruto? Quantos anos já existe o Instituto? O Instituto começou com a iniciativa do INCT, que foi efetivada em 2009. Então, desde 2009 nós estamos montando essa rede de colaborações e inserindo mais pesquisadores nessa rede. E como está a fisiologia comparada no Brasil hoje, inclusive em relação ao cenário internacional? E considerando o momento atual que a gente vive, você falava antes das dificuldades, mais do que nunca ou mais do que nos últimos anos a gente está com problemas, por exemplo, de financiamento importantes. Quais os desafios a serem superados? Qual é o contexto atual, então, 10 anos aí depois da criação do Instituto e nesse cenário que a gente vive hoje? Olha, a fisiologia comparada tal qual ela é feita aqui no Brasil hoje, ela tem uma expressão muito grande em nível mundial. Ainda são poucos grupos no Brasil, já há uma massa crítica, já há com quem conversar sobre o assunto, mas ainda ela poderia ser muito maior. Mas os trabalhos realizados aqui no Brasil hoje têm qualidade, reconhecidas internacionalmente, são publicados nas melhores revistas da área e causam, os trabalhos produzidos aqui que têm causado discussões muito interessantes, onde eles estão atuando. É uma área que é muito difícil de atuar, na verdade, porque a fisiologia comparada está no testício de atuação das ciências fisiológicas e da zoologia e da ecologia. Então, a gente consegue abordar questões que essas áreas em si não conseguem, mas a gente tem que trabalhar com todas as áreas ao mesmo tempo, interagindo no meio em que não se sabe bem onde pisar. Então, o trabalho requer um esforço muito grande e interações, sempre, grupos interdisciplinares. No atual cenário de financiamento de pesquisa, nós estamos numa situação muito complicada. Muito complicada, né? De forma que... Eu não quero passar uma mensagem pessimista para quem está começando, né? Nós não estamos no melhor momento. Mas vai melhorar. Mas o principal gargalo, a gente resolve muito bem. O material humano é muito bom. A gente tem capacidade de fazer pesquisa nessa área, como qualquer país do mundo, se a gente for bem financiado. Com a vantagem de que nós teremos acesso a uma biodiversidade imensa aqui no Brasil, então, nós temos uma capacidade de projeção enorme que está sendo subutilizada, na verdade. Nós precisamos apenas de uma continuidade de financiamento, mas não é só essa área de fisiologia comparada que está sofrendo com isso, né? Todo o Brasil está padecendo desse problema agora, né? Cleo, muito obrigada. Foi, eu acho, importante. As ciências fisiológicas, eu sempre tenho a impressão que é importante, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no programa, mas talvez seja mais difícil das pessoas compreenderem o objeto. Então, é sempre, eu acho, uma oportunidade muito importante que a gente tem e falar especificamente também da pesquisa, do artigo que motivou essa nossa entrevista. Parabéns pelo trabalho e um bom futuro nessa pesquisa em toda a área e muito obrigada por ter estado com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Eu conversei, então, com o professor Cleo Costa Leite, que é professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar. A ideia agora, então, fica por aqui e a gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Enquanto isso, você pode acompanhar as outras produções do Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail clicciencia.ufscar.br. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto